Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. Pessoal, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de acordo com o conteúdo para o concurso da Polícia Federal, o curso de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acessos está aqui na descrição desse vídeo, então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim, julgue os itens subsequentes relativos aos conceitos de internet e intranet. DNS é o protocolo específico para transferência de arquivos na internet, certo ou errado? Bem, pessoal, acompanha o que eu vou dizer para vocês. O termo DNS significa Sistema de Nome de Domínios ou ainda Servidor de Nome de Domínios e basicamente um sistema DNS, um servidor DNS, é utilizado para converter nomes de domínios formatados como endereços URL em endereços de IP. Mas é claro que eu vou mostrar isso na prática para vocês, acompanha comigo a ideia aqui. Imagina que eu estou aqui com o meu computador aqui embaixo e eu acabei de digitar uma URL. Professor, o que é URL? URL é esse endereço desse site que eu desejo acessar. Todo esse endereço aqui é a chamada URL para acessar esse site. Pois bem, então eu digitei essa URL, esse endereço, e logo que eu digito essa URL, ela vai ser convertida em um endereço de IP pelo sistema DNS. Quer dizer, o sistema DNS recebe aquela URL que o usuário digitou, converte essa URL em um endereço de IP e de posse desse IP é possível localizar em que servidor se encontra aquela página da web que eu quero acessar e finalmente essa página então é transferida lá do servidor para o meu computador e eu acesso aquela página da web. Então a função do DNS basicamente é converter esses nomes de domínio formatados como URL em IP para se localizar onde se encontra um determinado recurso, como por exemplo, onde se encontra uma determinada página da web. Agora, é importante saber que a questão falou que DNS é o protocolo específico para transferência de arquivos. Isso está errado, porque o protocolo que usamos para transferir arquivos, seja do servidor para o meu computador ou transferir arquivos do meu computador para o servidor, esse protocolo específico se chama FTP. FTP, sim, é o protocolo para transferência de arquivos, utilizado tanto para transferir arquivos do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador. Isso quer dizer que o FTP serve tanto para transferir arquivos em download, que é o ato de transferir dados de um computador remoto, por exemplo, de um servidor para o meu computador local, ou eu posso usar o FTP para transferir arquivos na forma de upload, quer dizer, do meu computador local para um servidor remoto, por exemplo, do meu computador para um servidor. Então é muito importante que a gente tenha em mente que o protocolo específico para transferência de arquivos não é o DNS. É o FTP, por isso vamos marcar como errado aqui essa afirmativa. Lembrando que DNS é o sistema de nome de domínios que converte URLs formatadas aí, nomes de domínios formatados como URL, em IP para localizar um determinado recurso. Vou repetir, para transferência de arquivos o protocolo específico é o FTP em relação aos conceitos de internet e intranet. Beleza, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de ativar o sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!